Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, mais um vídeo para nossa aula de GIMP aí, nós podemos agora brincar de manipular uma imagem, tá? Para essa aula eu vou manipular só a cabecinha do GIMP aqui, nada mais além disso tudo que nós temos aqui, tá? A ideia aqui é mostrar como funciona a ferramenta, porque na verdade eu não vou deixar permanente aí para esse nosso thumbnail nenhuma destas características aqui, tá? Nada que a gente vai fazer, mas vou mostrar para vocês, por exemplo, eu tenho esse GIMP aqui, eu copio outra imagem, eu estou achando ele grande, eu quero modificar ele, né? Então primeiro nós vamos vir aqui então em ferramenta de redimensionar, clicamos nele e podemos redimensionar, beleza? Tudo o tamanho que nós quisermos aqui, se eu quero perder essa proporção aqui, eu só destravo aqui a correntinha e agora eu posso mudar a proporção também e quando eu quiser aqui eu venho redimensionar, certo? Lembrando, para isso acontecer, você seleciona a camada inteira, então por isso que é importante nós trabalharmos com camada, tá? A segunda ferramenta aqui é a ferramenta de inclinar, eu posso então vir aqui e inclinar ele para dar uma sensação de 3D, alguma coisa assim, certo? Literalmente vocês estão vendo aí que ele trava um eixo e inclina o outro, tá? Então a gente pode inclinar aí e deixar ele inclinadinho aí, beleza? Mais uma ferramenta que nós temos aqui é essa ferramenta de rotacionar aqui, nós podemos literalmente rotacionar a imagem, rodar a imagem para qualquer ângulo que nós quisermos aqui também, tá? Terminou, só vem aqui em rotacionar e pronto. Vocês repararam que toda vez que eu usei algumas dessas ferramentas aqui, deixa eu falar da última, pera aí. A última é então a de transformação unificada, tá? Ela aqui, ela é um pouco mais, eu não sei como explicar isso, então vocês vão ter que ver. A gente pode redimensionar, a gente pode mudar um pouco dessa perspectiva aí, né? Tá vendo? Em qualquer ângulo que nós pegamos, então o ângulo que nós pegamos é importante. Obviamente se você tiver o trabalho de querer fazer um quadradinho aqui menor, passa pra cima. Deixa eu pegar a última aqui. Aqui, pronto. Ela vai redimensionar, né? Só que ela, eu não sei, eu sinto ela mais basicamente como unificando tudo aquilo ali numa só pra você mexer mais livremente, tá? Opa. Eu vou redimensionar que eu não quero mexer nisso, beleza? E também, temos a ferramenta de movimentar, né? De mexer ela livremente, eu posso mexer aqui onde eu quiser. Mais uma vez, lembrando sempre, tudo isso é na mesma camada, tá? E essas ferramentas aqui, vocês viram que toda vez que eu usei ela, ela tem um menuzinho aqui em cima. A gente pode também trabalhar com esse menu pra, no caso, redimensionar, pra, no caso, rotacionar. Eu posso escolher o ângulo, então, que eu quero aqui. Se eu quero, por exemplo, 90 graus, ele vai rotacionar 90 graus, tá? E também, dentro de rotacionar, deixa eu vir aqui, vou selecionar ela. Eu também tenho aqui, dentro de imagem, transformar. E eu posso espelhar ela vertical, horizontalmente, e rodar já nesses padrões pré-determinados aqui. Então, se eu quiser alguma coisa personalizada, aqueles três ângulos lá, eu tenho que usar de rotacionar, correto? Eu posso espelhar por aqui também, tá? Só que aqui, bom, aqui ele espelha só horizontalmente. E se eu selecionar aqui, verticalmente, tá? Eu também tenho ela aqui, de espelhar. E eu também tenho de perspectiva aqui, ó. Se eu quiser dar uma perspectiva diferenciada pro meu GIMP, como se ele estivesse em um 3D, correto? Eu posso vir aqui e dar uma perspectiva pra ele. Vamos ver se a gente vai fazer uma perspectiva com ele e com... Opa, não é esse não. Vou definir. Com a cabecinha dele também aqui. Que a gente pode dar uma perspectiva 3D pros dois. Vamos ver se vai ficar legal. Ah, quase. Não acertei muito bem. É, talvez se a gente mover ele um pelinho pra baixo, pro lado. É, tá mais ou menos legal. Deu uma perspectiva a mais nele, né? Essa ferramenta de transformar com pregas, eu nunca usei ela, tá? Eu não sei usar muito bem aqui, porque eu tenho um pouco de dificuldade em travar as pregas que eu quero, tá? Pra eu poder transformar ela. E aí, chegando no ponto, tem pregas demais, que são essas quatro aí, ó. E eu acabo não conseguindo fazer isso. Então, vamos tentar de novo. Vamos pôr, sei lá, essas pregas aqui. E ela não mexe mais. Eu não consigo, não posso dizer pra você se eu consigo trabalhar muito bem com ela, não, tá? Parece que você pode mexer na prega só enquanto movimenta, mas depois você não pode, entendeu? Mexer mais. Não é que fica ruim, só que eu não consigo trabalhar muito bem com ela, mas é assim que ela funciona. Quando você clica nessas quatro pregas que você tem, você pode movimentar, né? Tá vendo aí, ó? Se eu reselecionar elas, eu posso movimentar de novo. E ela também me dá uma perspectiva aí, mas... Mais diferenciada da coisa aí, tá? E bom, galerinha, era isso aí que eu queria mostrar pra vocês hoje, né? Como transformar essas imagens, essas ferramentas aqui. Elas também estão mais ou menos aqui dentro de... Transformar alguma delas estão por aqui, né? Outras delas, a guiartina, né? Tá aqui, etc e tal. Beleza? E é isso aí. Eu espero que tenha gostado de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha.